E a promotoria peruana abriu uma investigação contra vários membros do governo. Entre eles estão a presidente Dina Boloarte, o ministro do interior e o ministro da defesa. A investigação foi aberta por supostos crimes de genocídio, homicídio qualificado e lesões graves durante as manifestações anti-governo em várias regiões. O governo impôs um toque de recolher na região para frear os protestos que exigem a renúncia da presidente. Análises profundas sobre política e economia, interatividade com o telespectador, informações essenciais com agilidade e dinamismo, diferentes pontos de vista. Vamos olhar agora para um outro ponto. Os acontecimentos que são destaques pelo país e o mundo. Obrigada pela audiência. As novidades e os bastidores do entretenimento. Grandes reportagens de diversos temas com profundidade. Documentários jornalísticos e matérias especiais. Informações do universo geek, da cultura pop. Natureza, aventura, turismo e curiosidades. Está começando o Aldeia News. As novidades do agronegócio e do empreendedorismo agrícola. O Agro Record News está no ar. Conteúdo interativo do mundo animal. Record News. Informação relevante e de qualidade 24 horas por dia. O Agro Record News está na série de vídeos. Ação de M1. Ação de M2. Ação de M2. Ação de M2. Se inscreva no canal.